E aí galera, o que é que eu falo pra vocês? É o Rissalto com mais um episódio da nossa série de LEGO Jurassic World, galera, no modo livre. Pois é, antes de tudo, se você quiser participar aí do nosso sorteio que vai ter no final da série, galera, basta escrever nos comentários, hashtag Rissalto é LEGO, hashtag Rissalto é LEGO, e você vai decorrendo a uma conta original na Steam de LEGO Jurassic World com todas as DLCs, é isso aí galera, não esquece de deixar o like, que like é pré-requisito, certo galera? Bom, hoje nós vamos mostrar aí pra vocês todos os colecionáveis, as caixinhas de osso e todos os zambares do centro de visitantes na fuga da cozinha, pois é, naquela área onde os osso e raptors tentam atacar as crianças e a gente foge, na verdade é o último episódio da parte do Jurassic Park no jogo LEGO Jurassic World, certo? Bom, na cozinha em si não tem muita novidade, não tem muita coisa, né, só no finalzinho dela, vocês lembram aí no final da cozinha, tinha uma máquina pra você acionar com um código, e essa máquina, ela só era acessível com o Sr. Harmon, pois é, então o Sr., você escolhe o Sr. Harmon, né, acessa a máquina, coloca o código, tem que colocar, e você já vai ganhar aí uma caixinha de osso, pois é, a nossa primeira miniquit, vai abrir pra você uma nova área que não teve na série, e dentro dessa área vai ter algumas coisas bem interessantes, como essa maquininha de pegar brinquedo, que vocês conhecem bem, você acionando ela, ela vai pegar alguma coisa lá dentro, são algumas pecinhas do miniquit, vai jogar pra fora, você monta o miniquit, e depois monta o miniquit, tá aí mais uma caixinha de osso, a segunda de 10 do nosso episódio de hoje, certo? Ainda nessa parte, galera, vai ter essa maquete aí, ó, do parque, você vai ter que montar ela, são três partes, certo? Você monta as três partes, vocês viram aí, um de três, depois tem aqui, ó, dois de três, E finalmente, na terceira também você monta três de três, e você vai estar liberando a nossa terceira caixinha de osso, terceiro miniquit dessa parte, certo? E na cozinha, isso é tudo, na cozinha não tem mais nada, certo? Depois que todo mundo vai lá pra central de comando, na sala de comando, vai todo mundo pra lá, tem aquela parte que tenta fechar, reestabelecer energia, e fechar que a menina hackeia o computador, a gente, é, aqui nessa sala, tem algumas coisas pra mostrar, Primeiro delas, eu já tinha feito em série, que é essa parte de vidro aí, que a menina geralmente grita pra quebrar, galera, é o ambar que tem aí, certo? Mas eu já tinha pego ele em série, então, fica aí já ligado que aqui não vai ter mais o ambar, está bem aí, certo? Bom, depois, pra pegar a nossa caixinha, o nosso primeiro miniquit dessa sala, está aí, galera, nesse monitor, você tem que pegar um caçador, qualquer um que tem um fuzil, atira nessas, nesses monitores, tem aí, São seis monitores ao todo, vocês vão ver aí, ó, os últimos dois estão lá na frente, esses dois monitores aí, e a gente consegue a nossa quarta caixinha de 10, certo? Bom, também tô trazendo pra vocês aqui que eu consegui o verdadeiro sobrevivente, haha, muito bom, eu não tinha conseguido na série, pelo menos dessa vez eu consegui, certo? E como é que faz pra pegar as outras seis caixinhas de salto? Bom, depois de você trazer a energia de volta pro parque, reestabelecer o sistema de segurança com a menina, né? Daí vai abrir de novo aquelas áreas todinhas pra você descer e poder fazer as coisas que faltam lá embaixo. Vai abrir essa pequena abertura aí, onde você passa com o menino. E diferente, galera, da série, eu vou passar o reto, um pouquinho mais à frente, na direita, e vai ter essa porta aí, porque você tem que pegar um personagem que possa arrombar essa porta. Eu arrombei ela, e você tem aí o seu quinto mini kit, pois é. Um pouquinho mais à direita, galera, sim, um pouco mais à direita, vai ter essa área e essa escada. Você sobe ela, você vai ter aquela mira lá, aquele alvo, pra atirar com a pistola de choque. Então você pega um personagem que possa atirar com a pistola de choque, atira nela. Isso aí é aquela parte onde os visitantes podem assistir os cientistas trabalhando, pois é. Dentro dela vai ter uma caixinha de ossos, mais um mini kit nosso sexto, e não acabou por aí. Nessa parte tem mais um computador. Nesse computador você entra com um personagem que seja hacker, pois é, no caso uma menina. E você vai ter aí uma tela de uma sala com um robozinho. Tem quatro objetivos que você tem que quebrar com esse robozinho. E depois de que você conseguir quebrar os quatro, você vai estar liberando mais uma caixinha de osso. A sétima dos dez mini kits que tem, certo? Nessa parte, galera, acabou. Não tem mais caixinha de osso. A próxima parte é aquela que a gente vai pra o salão principal, né? E justamente naquela parte onde as plantas que a Alice Settler faz crescer prendem o Velociraptor, a gente passa com o time por esse portãozinho, vai ter uma parte que tem uma planta. Na série eu fiz essa planta crescer com a Alice Settler, mas eu não sabia pra que servia. Eu ainda fiquei assim. Meu Deus, tá ok. O que você faz? Não faz nada? Mas não, ela faz sim, galera. Essa planta, ela tem duas delas. Essa é a primeira delas, certo? Depois você na esquerda vai ter uma passagem que eu não tinha visto. Essa passagem aí, você vai ter uma porta que você tem que arrombar com o personagem que consiga arrombar, certo? Arruma essa porta aí. Essa porta aí muda pra um personagem que seja moleque, porque elas saltam mais alto, certo? E atrás, galera, desse corredorzinho de plástico, tem um plástico aí, tem uma caixinha de osso, que é a nossa oitava, bem escondida, certo? Ainda nessa parte, você desce por debaixo ali, vai ter um armário com a nossa nona caixinha de osso, certo? E finalmente, o décimo mini kit, décimo caixinha de osso, está aqui na planta. Pois é, a segunda das plantas, que depois que fizer ela crescer, você vai receber a última caixinha de osso. Pois é, é isso aí, galera. Temos então aí todos os ambares, todos não, o ambar e todas as caixinhas de osso. Bom, aqui encerra a primeira parte da série, que foi o Jurassic Park, e vocês vão ver aí os resultados da nossa fase completa com todos os colecionáveis, certo? Temos aí, ó, conseguimos várias moedinhas, o que nos fez ganhar o verdadeiro sobrevivente, que a gente não tinha conseguido na série. Tá aí, ó. Também conseguimos os 10 ossos, galera, 10 mini kits, pra poder fazer o esqueleto de algum dinossauro. Qual será esse dinossauro? Eu acho que é o Apatossauro, não é? Não, é o T-Rex, é verdade, é o T-Rex. É o mini kit que constrói o esqueleto do T-Rex, certo? Bom, o ambar a gente já tinha pego, certo? Conseguimos mais duas pecinhas amarelas por conseguir o mini kit. E, galera, esse episódio é só isso. Temos aí todos os mini kits e o ambar conquistado, certo? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, likeadamente likeado. Gostou muito, favoritinho, favoritadamente favoritado. E se é primeiro a ver no canal, não se esqueça de se inscrever, pra receber mais vídeos com todos os colecionáveis desse jogo incrível. Lego, Jurassic World, galera. Se quiser ganhar também, só coloca aí a hashtag, é... Ressalta é Lego nos comentários, você vai estar participando e deixando também um like no vídeo. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e... Bye, bye. Falou, galera. Tchau. T-Rex, vai T-Rex, isso, dá uma cabeçada, T-Rex. Cabeçudo. Ha, ha. Até parece que eu não sei o que vai acontecer. Até parece que eu não sei o que vai acontecer. Toma, Indominus Rex. Super Modressaurus, velho. Muito louco. Tchau. Legenda Adriana Zanotto